Chegou o momento de você garantir a Sexta Básica de 2022 pra você e toda a família! É a chance de fortalecer a saúde espiritual em seus encontros diários com Deus! Devocionais, bíblias, livros do Espírito de profecia e lições da Escola Sabatina não podem faltar na sua casa! Sexta Básica Espiritual 2022 Acesse nossa loja virtual em cpb.com.br ou no app cpb.loja Ligue para 0800 979 0606 ou vá até a CPB Livraria mais perto de você!